O PSDB, minha gente, é o grande vencedor das prévias. O PSDB é uma demonstração clara de respeito à democracia. Os governos Lula e Dilma representaram a captura do Estado no maior esquema de corrupção do qual se tem notícia no país. Eu não esqueço isso. E Lula, se prepare nos debates, porque eu vou cobrar isso de você e daqueles que, como você, roubaram dinheiro todo por ocasião. Você não terá em mim alguém complacente nos debates, na discussão e na campanha. Os brasileiros não esquecem o que aconteceu no Brasil durante o seu governo. A moralidade convertida em roubalheira, fazer políticas públicas para os mais pobres não dá o direito a quem quer que seja de roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios. A péssima gestão da economia com Dilma Rousseff nos levou dois anos de recessão e desemprego. E Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vendeu um sonho e entregou um pesadelo. O nosso Brasil se transformou no Brasil da discórdia, no Brasil da desunião, no Brasil do conflito, no Brasil da briga entre familiares e amigos, no Brasil da arrogância política, no Brasil da violência, violência contra imprensas, jornalistas e intelectuais. Ficamos presos numa armadilha, um círculo vicioso, um círculo danoso à vida do país. O desemprego tomou conta do Brasil. O Brasil não cresce, a inflação aumenta, a fome atinge 30 bilhões de brasileiros, a renda diminuiu e as reformas não avançaram. Nós temos hoje 30 milhões de brasileiros que recebem menos de 50 reais por semana. Não é razoável, não é aceitável um país com miseráveis, com pobres, com pessoas vulneráveis. O tempo da corrupção, da incompetência, do negacionismo, da irresponsabilidade fiscal, da regulação da mídia e dos ataques às instituições democráticas precisa ficar para trás.